Rota das Terras Encantadas apresenta O Roteiro Café com Orquídeas Na região do Alto Jacoí, terra de grandes belezas naturais, de um povo de rica história e de gastronomia típica dos tempos coloniais, a Rota das Terras Encantadas planejou um tranquilo, saboroso e belo roteiro para quem procura as maravilhas do interior gaúcho. O passeio inicia pela manhã no município de Seubac. Com o fato Café Colonial no Recanto do Mel, no ponto de parada conhecido por quem circula pela região. Os visitantes ainda podem aproveitar para comprar produtos caseiros, como pães e cucas já tradicionais do estabelecimento. Após o delicioso café, no centro de Seubac visita-se o surpreendente Mini Mundo Encantado, onde são apresentadas as origens dos municípios da região, sua história e fatos interessantes. Tudo isso numa ampla área que ilustra em detalhes as características geográficas e as primeiras edificações locais. É possível ter contato com objetos e utensílios da marcante colonização alemã em construções datadas do início do século passado. Os visitantes conhecem, na sequência, o Orquidário San Sebastian, no município de Itapera, onde estão expostas cerca de 4 mil espécies de orquídeas que conquistam por tamanha variedade e beleza. Além de admirar, os apreciadores podem adquirir lindos exemplares de orquídeas. Ao meio-dia, é a vez da Trattoria Bela Itália, na área rural de Itapera, onde é servido um delicioso almoço, num ambiente diferenciado, hospitaleiro e familiar. Pode-se provar o melhor da gastronomia italiana com massas, vinhos e muito mais. Finalizando o roteiro, segue-se para a mais bela praça municipal do Rio Grande do Sul, em Victor Greff, com suas esculturas feitas manualmente em arbustos e ciprestes. É um cartão postal da região, reconhecido em todo o Brasil e que encanta a todos. Rota das Terras Encantadas. Recantos, contos e histórias do povo gaúcho.